Olá pessoal do Arte na Confeitaria, gente olha que legal, trazendo para vocês mais uma dica de confeitar dessa vez um bolo mais simples, mas muito da hora, cores amarelo e também na lateral um lilás feito com o bico 123, na parte de cima eu fiz um pequeno ovo, nesse tempo de páscoa maravilhoso olha que legal, ficou muito bonito, as cores bem chamativas, claro vai fazer muito bem aí a tua vitrine de bolos, tá? Gente, então para começar é o seguinte, aqui está meu bolo e vou pegar então aqui, deixa eu trazer um pouquinho para cá, olha só, eu vou atender na verdade aqui ó, eu tenho o meu aerógrafo, tá? O meu aerógrafo bem legal, a gente vai trabalhar muito com ele agora, aqui no canal, mas eu quis também atender um pedido da, na verdade, uma pergunta da Maria Zelinda, esse aqui é meu borrifador, tá? Ela fala assim, Jota, posso usar o borrifador? Não tenho aerógrafo, então, esse bolo aqui, vamos fazer com o nosso aerógrafo, como? Eu tenho uma pequena tinta, um pequeno potinho na verdade aqui, tá? Ainda tem um pouquinho de tinta que eu usei, mas eu vou fazer assim um processo, olha aqui, eu pegar minha tinta, o meu corante em gel, tá? Corante em gel é bom porque é mais concentrada, gente, por isso que sempre eu dou preferência a corante em gel. Então, para borrifar, eu vou colocar aqui uma quantidade bem legal, tá? Não tem exatamente um peso não, é uma quantidade a olho nu mesmo aqui. E agora, a diferença que eu vou colocar, um pouco de solução, eu vou então colocar aqui o meu, a minha vodka, tá? Se você preferir álcool de cereal, algo que realmente é um álcool que sai logo, que seca logo, por isso que é importante. Eu coloquei um pouquinho, eu vou pegar aqui e mexer, então, com a faquinha mesmo. E Zé Linda, é isso? Maria Zé Linda, tá aqui criatura. Dá super certo também e agora eu vou te mostrar. E também para o pessoal que tem dúvida, claro, dá para qualquer cor que você possa fazer assim, tá gente? Desde que você coloque uma vodka, um álcool de cereal, tal, para que realmente esse líquido ele evapore e aí fica no bolo mais o corante bem bacana. É uma forma também de você economizar, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou deixar aqui o meu aerógrafo normal, pegar aqui o meu borrifador, tá? Apertar assim, pronto, opa. Deixa eu ver aqui. Agora sim. E eu vou, gente, borrifar em todo meu bolo. Olha aqui, ó. Exatamente como eu fiz, criatura. Com o aerógrafo, faço também com o borrifador. Claro, gente. Esse aqui espalha um pouquinho a mais, então tem sempre esse cuidadinho de quando você estiver borrifando, ele fica, ele abre mais um pouquinho, tá? Não é exatamente como o aerógrafo, mas dá super certo, Maria Zé Linda. Olha que legal. pronto. E aqui ficou o resultado. Agora o que eu vou fazer? Eu com um lenço umedecido, ou um papel toalha, ou um pano mesmo umedecido, eu vou tirar aqui na lateral e já volto te mostrando como vai ficar, tá bom? Aqui, ó. Muito bem as cores. Essa parte aqui, olha, eu vou tirar exatamente. Pessoal, voltei, olha aqui, com um palitinho de, um palitinho que, um espetinho de churrasco, eu vou fazer uma pequena marcação, por quê? Aqui estaria usando o bico 123. Pra você não sair do ponto, então é interessante que você marca aqui um pouquinho, olha aqui, ó. Eu vou marcar um pouquinho pra fazer o efeito que você viu aí no início do nosso bolo, tá? Esse bolo aqui é um bolo de 20 por, por aproximadamente 12 aqui, tá? O bico 123, criatura, com a cor lilás, a parte, a parte mais grossa voltada para baixo e a parte fininha do bico voltada para cima. E eu vou fazer esse movimento ondulado. Perceba que eu estou fazendo exatamente na linha que eu acabei de fazer com o palitinho de churrasco. Eu tô cobrindo, na verdade, aquela pequena linha. Aquilo, apenas pra me ter uma orientação, tá bom? Olha aqui, ó, fiz a primeira parte. Agora, novamente, eu vou limpar aqui o bico do meu bico de confeitar e, novamente, vou fazer esse mesmo processo. Gente, esse processo eu vou fazer até na parte de baixo. Jota, eu posso usar outro bico? Pode, criatura. O bico 127, o bico 124, o bico que tem pétala, tá? Esse bico pétala é bem interessante. Desde que a pontinha, ó, fininha para cima e a ponta para baixo mais grossa, tá? Aí você faz esse processo aqui até ao final, tá bom? Olha aqui, ó, finalzinho. Eu tô praticamente o bico, gente, bem delicadinho mesmo pra fazer essa parte de baixo, tá? Olha aqui, ó. Se por acaso tiver algum pontinho, você vem assim, ó, com delicadeza, você pode dar um pontinho bem delicado que não vai, vai ser quase imperceptível, tá? Olha que legal. Então, hoje, exatamente, esse bolo foi atendido, fazendo aqui, na verdade, atendendo o pedido, a pergunta da Maria Zelinda. Ela perguntou se tinha como fazer usando o borrifador, já que ela não tinha aerógrafo. Então, dá sim, querida, olha aqui, ó. Ficou muito bacana, tá? Então, vamos fechar assim. Gente, olha só, o ovo que eu fiz tá aqui, tá? Eu peguei aquela forminha que você encontra nessas casas que vende material para confeitaria de ovo da Páscoa. Estarei usando esse pozinho aqui, gente, olha, um pozinho comestível para bolos, tá? Essa cor, tá? Olha aqui, ó, esse glitter. Então, nós estaremos usando esse glitter para... Na verdade, eu já usei, na verdade. Tô só te mostrando aqui, tá, criatura? Eu fiz o meu ovinho, deixei na geladeira pra ficar firmezinho, depois uni as duas partes e aí pintei ele. Ficou bem da hora. O que eu vou fazer agora é apenas colocar ele aqui em cima do meu bolo. Então, eu vou colocar suavemente, dou um apertozinho, porque ele vai... O próprio chantilly já segura o ovo, então eu não preciso colocar nenhum apoio aqui, ele não vai cair. A não ser que for de pasta americana, né? Aí seria outro... Caiu alguma coisa aqui. Aí seria outro... Seria outra história. Então, apenas vou finalizar aqui, se preciso. Esse bico, gente, é o bico 3B da Mago. Eu vou fazer pequenos pontinhos na lateral. Se você quiser deixar assim, já fica bom demais. Já vai deixar a tua vitrine bonito aí nesse período de Páscoa para chamar atenção dos teus clientes, tá? Mas, eu vou colocar então aqui na lateral esses pequenos pontinhos, só para dar mais aqui um tchan no nosso confeite, tá? Olha, você que está assistindo nossos vídeos, compartilhe nossos vídeos, comente aqui embaixo. O que você está... Se você está gostando, estamos de volta trazendo novidades para vocês. Esses dias tem outras ideias aqui que eu vou fazer e vou gravar. Já tem alguns bolos que eu tenho que fazer para o cliente aqui, já vou me programar para gravar para vocês, aproveitar e gravar para vocês, tá? Com a canetinha do confeiteiro, eu vou fazer pequenos pontinhos aqui só para finalizar já o nosso bolo, tá bom? Olha aqui, ó. Eu tenho lindos bolos aqui, gente, para fazer para o meu cliente. A outra coisa, eu vou pegar aqui a minha canetinha, dá pequenos pontinhos no ovo, só para deixar ele meio pintadinho. Isso aqui é opcional. Pessoal, isso aqui é uma ideia que eu passo para vocês, mas, claro, você pode modificar. Se você colocar um bolo feminino, é um bolo masculino, colocaria então a parte lilás azul, essa outra parte branca, ou então um mais suavezinho. E aqui ficou prontinho o nosso bolo, tá? Olha aqui, ó. O bolinho pintadinho. Ficou maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Fiz com muito carinho, como sempre, para vocês, tá? E assim, finalizamos mais um ticket de hoje, tá bom? Agora fique com Deus, com o restante das imagens e, claro, eu tenho aqui, eu tenho outros bolos que eu vou gravar para vocês. Está tudo programado. Tchau, pessoal. Arte na Confeitaria, um jeito criativo de confeitar. Fui! Tchau, 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 tchau.